Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. E gente, prova a dona reina e hoje vai ter participação especial aqui, tá minha gente? Vou começar com esse vestido aqui, olhem só que vestido perfeito! Amei essa fenda que ele tem aqui. Comprimento mídia, uma peça bem chique, bem elegante. O tecido dele é um linho, gostei também desse drapeado que ele tem aqui na frente. A alça dele é uma alça bem fina, tá vendo? E tem regulagem, tá? Dá pra deixar mais salgadinha ou mais justa. E gente, perfeito esse vestido, ele modela bem a cintura, sabe? É uma peça assim mais diferente, uma peça mais sexy, amei demais, tá? Essa cor, gente, é uma cor muito bonita que é tipo aquela cor assim do verão, sabe? Tipo rica, pois é, pelo menos eu acho. Estou com essa sandália aqui que é minha mesmo, tá? Toda branquinha. Vim com a sandália branca porque eu sei que vai combinar com todos os looks que eu vou experimentar aqui pra vocês. E atrás, gente, o vestido, ele é assim. Vestiu muito bem, tá? Esse tamanho aqui que eu tô vestida é o tamanho P e ele é maravilhoso. E olhem só quem tá no provador aqui, minha gente, minha mãe, tá? O nome dela é Maria, pra quem não sabe aí. E ela pegou esse vestido aqui, que é uma chemise, na verdade, né? Gente, olhem só essa peça como é linda, a cara do verão. Ele é todo na lese, uma peça assim mais arrumada, né? Um vestido assim mais chiquezinho. Olha só, mostrando os detalhes aqui pra vocês. Aqui na frente ele é cheio de botõezinhos. E o bacana, gente, que ele é forrado, tá? Tem um vestido branco de alcinha fina aqui por baixo. E vem essa peça aqui por cima, mesmo porque ele fica transparente, né? Daí temos o vestido aqui por baixo pra peça não ficar transparente. Eu achei lindíssimo, eu amei. Meninas, olhem só esse vestido aqui. Gente, esse tamanho aqui é o P. Eu pegaria o M pra não ficar tão coladinho, tá? Mas ele é muito lindo. Um ombro só. O comprimento dele é um comprimento mais curto, todo no cetim. Tem esse brilho, né? O cetim. Uma peça assim mais noite. Ele modela ali bem a cintura. Essa alcinha dele aqui é bem fina. E também ela é regulável, tá, gente? Ficou muito certo no meu corpo, mas... Mas eu preferi ainda o tamanho M pra não ficar tão... Marcando muito, sabe? Que eu acho que ele tá marcando um pouco. Então, se for o tamanho M, vai ficar melhor. Atrás, minha gente, ele é assim. Ele tem um fechamento com zíper, tá? Olha só. Eu achei ele curto, mas o comprimento dele não é tão curto assim, não. Então, amei. Tá uma peça mais noite, uma peça assim, tipo, mais barzinho. Eu gosto desse tipo de look. Mais um look aqui, gente, que a minha mãe pegou. Olhem só, mais uma chemise. Esse tipo de vestido, gente, tá super em alto agora, na primavera e verão. Gostei bastante da cor dele. Esse azul, né? Com essas folhagens, esses coqueiros, rosa. Ele já vem com essa faixa pra gente marcar bem a cintura. Ó, o tecido dele é uma... O tecido dele é uma viscose, tá? O fechamento dele é com botões bem branquinhos. E eu achei muito bonito, né? É uma peça única. Ele tem bolso, gente. Amo uma peça com bolsos. Quem me acompanha sabe, né? E ele fica mais certinho, né? No corpo. Certinho não. Fica mais folgadinho no corpo. E a faixa marca mais a cintura, né? Deixando o look, assim, bem feminino. Eu gostei bastante desse daqui, tá? Deixa eu aproximar pra vocês verem o detalhe. O tecido, gente, é muito bom, tá? Todos os tecidos que eu tô experimentando aqui, eu estou amando. Vamos agora pra esse vestido aqui. Ai, gente, eu amo uma peça longa. Olha só como esse vestido tá bonito. Amei, gente. Esse vestido é perfeito. Vestiu muito bem, né? A estampa dele. Eu sei que muitos de vocês não gostam de estampa. Mas olha só essa combinação de cores, né? O azul com o rosê. Ah, e com preto também. Eu acho que ficou muito bonito. O material dele, gente, é transparente. Então, ele tem esse forro por baixo, né? O forro aí todo preto. Na costela aqui, ele tem esse decote, tá vendo? Fica a mostra. E tem um decote aqui na frente também. A manga dele é uma manga... É... Tem um certo volume a manga, sabe? Pois é, muito bonito esse vestido. Uma peça, assim, romântica. Ele marca bem a cintura, modela o corpo. Mas, ao mesmo tempo, é uma peça que fica mais soltinha. Ai, gente, perfeito. Esse provador aqui é provador looks primavera-verão. Tentei pegar peças aí, né? Vestidos e tal. Pra deixar vocês por dentro de tudo. Meninas, olhem só essa peça que minha mãe pegou aqui. Vestido também, né, gente? A gente tá aqui apaixonada com vestido. Ele tem esse detalhe na lésia aqui em cima. A cor dele é muito bonita, né? Esse tom de verde, mas claro, tipo neon. Decote em V. Amei a manga dele. É uma manga, assim, sete oitavos. É... Mas é uma pecinha muito fresca. Apesar de ter essa manga, gente, é um tecido muito fresquinho, tá? Bem pra gente usar no verão. Ó, o valor desse daqui, R$199,99. Esse tamanho que minha mãe tá vestida aqui é o tamanho PP. Tá vendo, gente? Porque a proposta dele... Na verdade, o tamanho dele é esse tamanho maior. Tá vendo? Ó, achei muito bonito ele. Gostei dos detalhes dos botões aqui na frente, né? Todos encapados. E essa lésia aí no ombro ficou muito bonito, né? O que deu um diferencial aí pra peça. E o comprimento dele vai até próximo ao joelho. Olhem só, meninas, esse vestido aqui. Ai, gente, quando eu vi ele no cabide ali fora, eu achei muito bonito. Na verdade, ele é muito bonito. Só que eu não gostei muito dele, gente, porque ele é muito curto. Olha só isso aqui. Na parte da frente, né? Fica trespassado. Ele fica muito curto. Se ele fosse um pouquinho maior, ficaria perfeito. Eu acho muito chique. Eu acho muito elegante esse decote que ele tem aqui na frente. Tá vendo? Fica caidinho. Muito elegante mesmo. Na parte de trás, até que não tá tão curto, não, né? Tem um zíper aqui atrás, tá? Essa alça dele é uma alça regulável. E aqui, assim, também tem um drapeado. Mas só que o que me incomodou nele é que ele é uma peça mais curta. Já quero saber de vocês qual dessas peças vocês mais gostaram, tá? Comenta aqui em qual loja vocês querem ver mais provadores aqui no canal. Porque eu vou lá e gravo pra vocês. Gostaram, gente, de ter minha mãe aqui no provador? Comenta aqui que eu quero saber também. Beijo no coração de vocês, hein? Fiquem com Deus!